A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vejo, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Madalena, os discípulos de Emmaus, os discípulos reunidos no cenáculo, no primeiro dia da semana, depois a experiência que fizeram e acompanharemos ainda nesses dias, a margem do lago de Genezaré, são experiências preciosas da presença do Senhor ressuscitado. Ele se manifesta de diversas formas. Ora é um andarilho, ora é alguém que está à margem do mar, outras vezes ele parece um jardineiro e, no entanto, oferece sinais que possibilitem às pessoas reconhecer a sua presença. Na aparição do ressuscitado que acabamos de ouvir, vem em relevo de forma muito especial a missão, a responsabilidade que os discípulos de Jesus receberam. Vós sereis testemunhas de todas essas coisas. Receberam a tarefa de espalhar pelo mundo inteiro a palavra, o anúncio da verdade, da ressurreição de nosso Senhor. Nós também participamos da mesma tarefa, a mesma responsabilidade e a nós hoje cabe a responsabilidade de carregar esta chama acesa da fé no Cristo ressuscitado. É palavra de vida eterna.